Eu não tô aqui pra ser só mais uma Mas também não me sinto a tal Pra conquistar esse lugar Eu faço cara de fatal Que tal? Danço do meu jeito, acredito, me aceito Eu sei que sou bonita E um povo que aplaude é um povo que acredita Se joga a pintosa, põe rosa Faz a dengosa, põe rosa Muda essa história, põe rosa Não seja trucosa, põe rosa Se joga a pintosa, põe rosa Faz a dengosa, põe rosa Muda essa história, põe rosa Não seja trucosa, põe rosa Eu tô aqui pra ser feliz Sentindo a batida Tocando a vida Cicatrizando a ferida Eu danço do meu jeito, acredito, me aceito Eu sei que sou bonita E um povo que aplaude é um povo que acredita Se joga a pintosa, põe rosa Faz a dengosa, põe rosa Muda essa história, põe rosa Não seja trucosa, põe rosa Muda essa história, põe rosa Não seja trucosa, põe rosa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cansei dessa história de ser forte pra tudo aguentar Se fingir de feliz, é bancar a trucosa Ah, ah, ah Eu quero é mostrar que sou poderosa Ah, 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 ah Se joga pintosa, põe rosa, faz a vengosa Se joga pintosa, não seja trucosa, põe rosa Se joga pintosa, põe rosa, faz a vengosa, põe rosa Muda essa história, põe rosa, não seja trucosa, põe rosa La, 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 la Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho